Música És a fonte o meu destino És obedeço de mim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o pobre Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir O teu amor me atraiu E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o pobre Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Como eu penso em desistir E quando eu penso em desistir Ou eu penso em desistir E quando eu penso em desistir Estar aqui Mais perto quer estar Meu Deus de Ti Vida Que seja a dor Meu Deus de Ti Sempre Te suplicar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus de Ti Vem Meia morte E meia vida Tenho presente Ou o pobre Vão me separar De Ti O Teu amor Me atrair Eu não quero mais fugir Como meu Deus de Ti Estar aqui Aleluia É 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